Música Muito bem, daremos início agora às premiações, mencionando e parabenizando todas as empresas finalistas que por si só são todas vencedoras, apresentando relatórios anuais de altíssimo nível. Música E vamos começar premiando as menções honrosas aos destaques com nota máxima nos seguintes quesitos. Análise econômico-financeira, aspectos socioambientais e estratégia em investimentos com destaque para inovação, estrutura de gestão de risco, controles internos e compliance e governança corporativa. E entregaremos agora a menção honrosa no quesito análise econômico-financeira. Música E a companhia que receberá a menção honrosa de análise econômico-financeira é a Reddor São Luís. Música E eu convido aqui à frente para recebê-la Ingrid Sica, gerente corporativa de sustentabilidade e meio ambiente e para entregar essa menção convido Flávio Ribeiro, vice-presidente adjunto de contabilidade da Anefac. E eu convido a Ingrid a fazer um pronunciamento aqui, por favor. Bom, bom dia a todos. Muito obrigada. Para a gente é uma grande honra receber essa menção honrosa. E a gente tem certeza que esse tipo de reconhecimento é um trabalho coletivo. Está aqui a minha equipe, como o Pablo bem colocou aqui no início. Acho que o grande pilar da sustentabilidade da Agenda ESG é a transparência. Então, receber esse reconhecimento de uma instituição tão séria, como a gente está aqui com várias instituições, é um reconhecimento de todo o trabalho coletivo. E, quando a gente fala dessa agenda, é muito multidisciplinar. E isso é um trabalho que se constrói ao longo do tempo. Então, a gente só tem a agradecer e ficamos muito felizes com essa presença aqui, com essa colaboração. Obrigada. Muitíssimo obrigado, parabéns à Redditor São Luís. E, antes de anunciar o próximo prêmio, passaremos na sequência os vídeos dos nossos patrocinadores B3 e Blendon. Abrir-se para o mercado é ousar mudar o jogo. Representa o começo de uma nova história para sua empresa, porque transforma sua cultura, porque revela oportunidades em um contexto competitivo, porque torna realizável sua visão de futuro. Queremos ampliar conexões e somar forças com empresas fechadas e listadas na B3, a Bolsa do Brasil. Crescer com a energia de quem acredita e investe na sua empresa. Reforçar suas conexões, potencializar seu valor. E um mundo novo se abre quando a proposta é conexão. Por isso, criamos o Conexões de Valor. Uma iniciativa criada para compartilhar aprendizados entre empresas e promover experiências, construindo novos caminhos com quem está transformando o mercado. Aqui, o foco é sempre o desenvolvimento da sua empresa. Debater caminhos, antever soluções, promover trocas, compartilhar conteúdos. A B3 facilita conexões de valor para todas as empresas. Promovemos a troca de experiências e conteúdos, conectando e aproximando as empresas com os principais agentes do mercado. Afinal, juntos vamos mais longe. Porque para a B3, gerar conexões é potencializar valores. Conexões de Valor da B3. A Bolsa do Brasil. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu convido para recebê-la Rebeca Kieperman, gerente de sustentabilidade. E para entregar essa menção, convido Fernanda Claudino, gerente geral de comissões técnicas e líder de ISD da Brasca. Obrigada. Bom dia a todos. Também gostaria muito de agradecer aqui por essa menção honrosa. Acho que a Enalta vem trilhando um caminho aí. Esse foi o nosso décimo terceiro relatório de sustentabilidade. A gente vem lá de trás quando era impresso. E agora a gente produz quatro materiais para atender diversos públicos de interesse da companhia. É uma satisfação estar aqui recebendo isso através da avaliação de tantas instituições que participam e avaliam esse material. Queria agradecer a companhia como um todo também, porque é um material múltiplo e diverso. Enfim, a gente preenche inúmeros indicadores de diversos frameworks e a companhia inteira trabalha para garantir que esse material seja significativo, transparente, responsável. Aproveito também para agradecer a nossa parceria da Usina 82, que é o nosso consultor, que ajuda a viabilizar esse material com extremo teor de qualidade. E, enfim, agradeço a todos por estarem aqui. Acho que essa é a nossa terceira menção honrosa dentro da Brasca. Há uns anos atrás a gente ganhou o prêmio de melhor relatório. E é uma satisfação estar aqui. Enfim, agradeço muito e fico muito honrada de recebê-lo novamente. Parabéns, Enalta. E antes de anunciar o próximo prêmio, passaremos o vídeo de nossa patrocinadora Brasil Cap. Olá, eu sou a Brasil Cap, líder do mercado de capitalização brasileiro. Nasci em 1995 no Rio de Janeiro e, desde então, levo um pouco de mim para o Brasil inteiro. Faço isso por meio de parcerias, projetos sociais, culturais e esportivos, produtos, resgates e prêmios distribuídos. O meu propósito é ser agente de transformação na vida das pessoas e na sociedade. Os meus cinco valores institucionais são adaptabilidade, comprometimento, excelência, inovação e diversidade. Os meus objetivos estratégicos também são cinco. Otimizar resultado, resultados necessariamente sustentáveis. Acelerar a inovação em todos os aspectos do nosso negócio. Encantar nossos clientes, porque na nossa história ajudamos a transformar a vida de mais de 15 milhões de brasileiros. Ter excelência em gestão, porque a excelência traz perenidade. E proporcionar a melhor experiência para os nossos talentos, porque entendemos que as pessoas são mais importantes. Quando digo que eu sou a Brasil Cap, eu falo de mim, falo da gente, falo de vocês, falo de todos nós. Afinal, a nossa visão é ser a maior e reconhecida como a melhor empresa de capitalização, com soluções inovadoras e atuação focada na geração de valor para clientes, acionistas, funcionários e sociedade. Somos a Brasil Cap e estamos em transformação. Hoje e sempre. Juntos. E entregaremos agora o prêmio para a menção rosa em estratégia e investimentos, com destaque para inovação. E a companhia que receberá essa menção rosa é a Hayadrogazil. Eu convido para recebê-la Ana Clara Rosseto, gerente de impacto ambiental. E para entregar essa menção, convido Mário Mafra, vice-presidente de finanças do IBF. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente. Ano passado nós também ganhamos uma menção. E para a gente é um reconhecimento muito importante, porque esse é um trabalho que eu acho que, para todo mundo que está aqui, é um trabalho que dá bastante trabalho, é bem desafiador e demonstra muito como as empresas têm trabalhado na transparência. E para a RD não é diferente. A gente tem trabalhado muito para mostrar os nossos indicadores da melhor forma, contar a nossa história da melhor forma e ser sempre muito transparente para todo o mercado, enfim, acionistas e todos os nossos stakeholders. Então, mais uma vez, eu agradeço. Agradeço. Esse é um trabalho que é liderado pela equipe de sustentabilidade da RD, mas, claro, que a gente tem o apoio da RD como um todo. Então, quero agradecer a todos da RD, a equipe que também está aqui. Estou representando a Gil, que é a nossa diretora, e a Mari, também responsável pelo relatório que está de licença médica. Mas, enfim, mais uma vez, é muito gratificante e agradeço a todos. Obrigada. Nossos parabéns à Adrogazil. E, antes de anunciar o próximo prêmio, passaremos os vídeos de nossas patrocinadoras BRF e C&A. Nós somos a BRF, uma companhia de alimentos com atuação global. Sabe o que isso significa? Que fazemos parte da rotina e dos momentos especiais da vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Estamos conectados com as principais tendências de consumo e inovação para desenvolver alimentos deliciosos que compõem um portfólio abrangente de marcas fortes que conquistaram o paladar e a preferência do público globalmente. Na BRF, somos apaixonados por trabalhar com alimentos. Nossos compromissos fundamentais de integridade, qualidade e segurança norteiam tudo aquilo que fazemos do campo à mesa em toda a nossa cadeia integrada de produção, que é gerida de forma sustentável. Estamos engajados com a Agenda ESG. Promovendo o desenvolvimento socioeconômico de forma responsável, respeitando o meio ambiente e atuando com transparência. Estamos presentes em todos os momentos, dos mais simples aos mais especiais. Do café da manhã ao jantar, do supermercado ao almoço de domingo, do lanche no trabalho ao aniversário. Com agilidade, simplicidade e eficiência, nós ajudamos a deixar a vida de muita gente muito mais saborosa. E isso nos enche de orgulho. BRF. Das nossas mãos pra sua mesa. Todos os dias. E aí E aí E aí Próximo dia 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 Próximo dia